Música 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 Pode ser, pode ser um tom? Pode ser, tem que ver o tom Pode ser nessa altura? Tem que ver o tom Música 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 E aí Música 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 Amém. Olha lá o meu pai com as mãos calejadas Perdendo seu resto de vida no cabo deixada Eu não queria que fosse assim A miseria é muito diferente Eu queria ter meu pai na cidade Olhando alegre junto com a gente E que fale teu diploma De conforto, te escuto Se eu não posso ter em casa Aquele que me põe no mundo Estudei por tanto exame Para tirar o daqui Meu esforço foi mal Porque eu não queria ir Quando o ar de madrugada O dia vem chegando Ele escuta seu libertador O poder cantando Ele chama seu melhor amigo Que está cantindo e correndo na frente E vem do trabalho pesado Aqui debaixo deste sol e febre Neste cigarro eu me fecho E vem de frio e perfumado Sobre o tanto perdoe De suor do molhado Olha como o santo velho Com a sombra amarrada Olha a geladeia dele Da razão encostada Quando é vida artizinha É pra sua casinha Comer seu feijão Comer seu feijão Com arroz E com o fortão E na sua poltrona De agito Ele vai sentar Colocinho E na terra maior do mundo Ele contempla Para seu filme Interferido Na televisão Do velho Não tem filmes Proibidos Não tem filmes Policiais Nem tem filmes Divertidos No canal Do infinito Sua telha É ligada Só aparecem as estrelas E a lua prateada Olha lá o meu país Tá bom O Ricardo vai falar pra vocês do Calango Boa noite a todos Grande prazer participar aqui dessa homenagem É o Ernesto Bilela Na verdade a história do Calango Aqui no Vale do Paraíba O Vale do Paraíba Paulista Se confunde com a história desse grande mestre Então os primeiros estudos Veja você, Giba Em 1976 O grande pesquisador Chico Triste Desenvolviu uma pesquisa O Ernesto Bilela já era um grande colaborador Pra dizer um pouco sobre o que é o Calango Sobre como esse repente chega No Vale do Paraíba E o Ernesto Bilela Ele conseguiu contagiar muita gente Nós estávamos aqui com o Calango Com o Alcira Que são representantes de corpo e alma do mestre Mas eu venho lá de São Luís do Paraíba E lá a gente ouve os versos do mestre Ernesto Bilela Ele vai aprendendo com ele E o Calango ele tem uma história muito rica Porque ele conta a vida então Não só das pessoas que vivem na orça Mas também dessas pessoas que vivem Enquanto tropeiros Que vivem pelas estradas Então nos versos do Calango Pra quem quiser conhecer um pouco A história da vida caipira A gente ouvindo o Ernesto Bilela Nos registros que ele deixou A gente consegue compreender um pouco A gente sente o cheiro da terra No vovó do mestre E a gente tem aqui o O grande desafio De fazer jus a esse grande repentista Que além de ser Um representante muito rico da história caipira Ele também era um cantador de primeira Grande trovador, grande improvisador Vejam vocês que ele criou versos há 40, 30 anos atrás E a gente vai em São Luís do Paraíba Vai lá na outra ponta A Arapéi, Silveira, Areias A gente ouve e fala Esse verso eu conheço O Ernesto Bilela Então ele contagiou muita gente A gente tem essa responsabilidade De representar não só o mestre Ernesto Bilela Mas o legado no Calango que ele deixou Os vestes que ele deixou pra nós Vamos lá então Vamos embora No batido serenar E a CUP Eu vim de longe Eu vim de longe pra cantar A Lê Seu Giba Eu vim de longe pra cantar E ao grande Ernesto Bilela E eu vim menagear Oi, tô falando no Calango do João Oi, tô falando no Calango do João Deserro do Chipicu Não derra no meu porra E verra de manhã cedo E tarde eu mando matar E estucar só pra cabeça Vale, topo, calcanhar Nosso galo, bota ovo Pra galinha descansar Vá, meu cantante Dá licença, meu charato Tô aqui porque eu cheguei Não demoro pra voltar Eu vim lá do Santo Agostino É de novo em Garantá Eu passei em São José E também no Dengalá Estou em Verde de Melo E ali nesse lugar Eu não vim pra fazer briga Nem pra ver ninguém brincar Tô aqui é pra cantar Nem pra cantar Nem pra cantar Não tem no ar Você joga pra mim Eu pego Eu vou jogar Pra você pegar Joga pra mim Eu pego Eu vou jogar Pra você pegar Quando eu vim da minha terra Quando eu vim de lá pra cá Deixei papai passando ruim E mamãe passando má E comer no campo Que irão te dar vó Pra madurar Ai, tô falando E agora eu vou falar Ai, tô falando E agora eu vou falar Quando eu vim da minha terra Quando eu vim de lá pra cá Quando eu vim da minha terra Deixei papai passando ruim Deixei um verde Outro maduro Com a esperança de voltar E agora eu tô falando Pra você eu vou falar Eu sou mesmo desse jeito Porque meu talento é lá Eu não posso beber pica As coisas não bagunçam Eu tô chute no barranco Faço a terra balançar Faço o sol ficar gelado E a lua esquentar Estrela solta E a lua esquentar E a lua esquentar E a lua esquentar Estrela solta E a lua esquentar E a lua esquentar E a lua esquentar E a lua esquentar Quando a casa se acepou O cara não quer mais parar Ele bebe a noite inteira Ele bebe a noite inteira Até ver o mundo girar E depois fica jogado Pros cachorro e lamejar Eu tô falando E agora eu vou falar Eu vou te contar um caso Você vai se admirar Quando eu quero beber pinga Mando o carambo buscar Jalango tem perna fina Vai ali já volta já Eu tirei o merda velha Do chifre do marruar Eu tirei torneia Pô, quero ver quem vai tirar E agora eu tô falando E agora eu vou falar Se eu sou mesmo desse jeito Porque meu talento dá Quem quiser saber onde eu moro Vai ler casa vazia Minha casa é na ladeira Meu terreiro é de rolar Se eu entrar no futebol Eu faço o jogo para Tenta a chuteira Na bola e rebento a camarear Vamos embora No batido serenar Quem quiser saber meu nome Vá lá em casa perguntar Valeu seu caso Vá lá em casa perguntar Eu sei chegar no almoço E eu te engordo por jantar Valeu seu moço Eu te engordo por jantar Eu tenho quarenta anos E ainda tô sem batizar Valeu seu moço Que ainda tô sem batizar E foi numa cruziada Eu me encontrei no satanás Eu vim de minha alma Eu abri ele e ele me ensinou eu cantar Ai tô falando e agora eu vou falar Ai tô falando e agora eu vou falar Já bater em cima d'água Faça a poeira levantar Fiso na tábua de cima Já tô debaixo morcar De cima pau de pereira Debaixo jacarandá Tô no pé, dor na cabeça No meio, dor pra quebrar No meio, dor pra quebrar Ai tô falando e agora eu vou falar Quem quiser saber meu nome Vai nem casa perguntar O meu nome tá escrito Na ponteira do burrado Eu me chamo, tira-frota Se quiser me cimentar Tô no pé, dor na cabeça No meio, dor pra quebrar Amor, eu tô falando Pra você eu vou falar Tô aqui porque cheguei Foi uma dar ou me chamar Tenho um verso na cabeça Mal estrela, tenho um ar E o céu fica escuro Começa a atrovejar Eu bato o pé no chão E o saco de morta E o trem, quatro, piruleta Caiu no meu lugar É a volta que dá nas cordas O meu peito também dá Quem quiser saber onde eu moro Não precisa perguntar Moro dentro da sanfona Dentro do baixo longa Moro dentro da sanfona Perto do baixo longa Ô colega carangueiro Que eu vou me apresentar Eu nasci de sete meses Fui criado sem mamar E era na teta da vaca Que eu ia me alimentar E eu comia todo dia Vinte quilos de fubá E dez quilos no almoço Mais dez quilos no jantar E minha mãe tinha medo Do meu puxo revertar Ai tô falando E agora eu vou falar Ai tô falando E agora eu vou falar Isso causa pra cabeça Pra mim pra nunca ganhar Ai tô falando E agora eu vou falar Só que nem mais um sarão Pra não dar o arraia Mato grande e pequeno E criança sem batizar Agora eu tô falando A vocês eu vou falar Me chamo Carlos Ilela Conhecido no lugar Quando eu canto a terra treme Passar as águas refressar E o verso desse meu peito Mas quem tem paixão chorar Menina com 15 anos Chora pra me acompanhar Menina com 15 anos Chora pra lhe acompanhar Cê quer ver que coisa feia Se eu começo a brigar Valer seu jiba Se eu começo a brigar Quando eu tô no pé Do orelha Eu tiro o nariz do lugar Ai tô falando Eu tiro o nariz do lugar Ai tô falando Eu tiro o nariz do lugar Eu te dou uma bancada Que você não vai gostar Só quebra o chico Por tela E tiro o oito Do lugar É eu tô falando A vocês eu vou falar Você vem muito correndo Pode vir mais devagar Eu boto o freio na boca E tiro pra lá e pra cá Jogo o arreio no lombo Pro seu lombo não esfrejar Eu no lombo Pro meu lombo não fechar Mas se pega você no mato Seu pescoço eu vou laçar Põe o céu e põe o freio Nas suas costas eu vou montar Se eu monto na sua cacunda Chego até no Paraná Ai tô falando E agora eu vou falar Ai tô falando E agora eu vou falar Que o boi que tira da canga Não vai pro mato passar Ai tô falando E agora eu vou falar Cavalo que nega amor Refugado peitoral Cavalo que nega pulo Mas a mim que está no chão Depois que eu tiver no lombo Só se o pelo arrancar Eu sou mesmo desse jeito Porque meu talento dá E agora eu tô falando Quero ver você falar Quarenta barrigas d'água Quando começa a vazar Eu quero que você me conta Quantos pingos vai pingar Você quer que eu lhe conta Quantos pingos vai pingar Foi quatro mil e oitocentos E vai lá você contar Já que seca Eu vou que sabe Pra você quero contar Quarenta burro correndo Quantos rastros vai deixar Ai tô falando E agora eu vou falar Oi tô falando E agora eu vou falar Que eu sou mesmo desse jeito Porque o meu talento dá O dia que eu devo vir Eu faço o mundo girar Faço um par de regra Sem vela, sem catizar Santo Antônio é mais ligeiro Eu vou lá dentro do jacar Eu tô falando Sei eu vou falar A garganta tá enrolando Começando a arranhar Quarenta burro correndo Quanto rastro vai ficar Fica 160 rastros Pra você eu vou contar Eu quero que você me conta Quero ver você falar Na cachoeira dos infernos Quantas almas que tem lá Na cachoeira dos infernos Quantas almas que tem lá E com meu amigo João Eu fui lá nesse lugar Eu contei quarenta almas Da família dele lá Mas já que você sabe Eu quero te perguntar E aqui quantas morena Tem aqui nesse lugar Ai tô falando E agora eu vou falar Eu tô falando E agora eu vou falar Ele é o carro do Adoleu Com uma junta de gambá Uma junta era preta E outra junta era arassar Eu tô falando E agora eu vou falar Se eu sou mesmo Desenquei Porque meu talento dá Vaca preta e boi turino Não dá vida e para assar Precisa fazer uma mistura De gércio com cruzeira E a vaca preta dá leite Porque que a branca não dá Ai a preta tá no trapo E a branca tem que pra lá Vamos embora No barzinho do Serená Sou Mané de Sousa Lima Que mandaram me chamar Pra tirar o leite das facas Que o bezerro quer mamar Pipe leite de sem faca E na porteira do currar Não bebi de sede e vinte Porque não quiseram dar Ando falando e agora eu vou falar Ando falando e agora eu vou falar Tiro o leite de sem faca Na porteira do currar Faço tudo isso cedo Antes do dia acalhar Banho, palho e faço o queijo Antes da uma sacoalhar E ainda sobra tempo Pra igreja é barraia Não me dá serviço Eu gosto de trabalhar Madrugada eu tiro o leite Depois eu rabo o pucá Eu gosto o pasto e faço cerca Levo o gado pra pastar Quando for de tardezinha No currar o banho botar Pra prender a vise errada O danado não mamar No dia que bebo pica Eu faço o mundo virar Eu faço o toro O toro da leite e o bezerro carregar O toro da leite e o bezerro carregar Eu botei fogo na igreja Só pra ver santo pular Santo Antônio mais ligeiro Saiu de santo motar Mas São Pedro que é cagão Escondeu atrás do artar Oi, tô falando e agora eu vou falar Que o meu vento vai subir Vai subir daqui pra lá Oi, tô falando e agora eu vou falar Eu peço licença todo Pra esta rima mudar Laver a morena de saia amarela Trazer, crescendo a ladeira Trazendo a gamela Cantando o calango Eu vou Ernesto Pileiro Essa música é inédita Que eu fizerei homenagem ao mestre Pileiro Nesta colher Eu é o conceito que você está sentado lá Ah, sim, eu é o conceito Muito obrigada Vamos lá, vocês, Israel e Paulo E do meu peito vazio Coração já quer falar É mágoa de violeiro Não consigo mais cantar Saudade do companheiro Que no céu eu fui morar Adeus, Ernesto Pileiro Um dia vamos se encontrar Saudade do companheiro Me desculpe se eu chorar Saudade do companheiro Me desculpe se eu chorar Atenho de violeiro Atenho de violeiro pro céu E começo a imaginar Em qual dessas estrelas O calangueiro está A lua vai embora Nem vejo a noite em passar Sinto uma grande tristeza Vendo o dia clara Saudade do companheiro Me desculpe se eu chorar Saudade do companheiro Me desculpe se eu chorar Canão vejo a lua cheia Caminhando o terreiro E nem eu sou mais um verso O poeta brasileiro Acabou o som da viola E a trova do violino Adeus, Ernesto Pileiro Adeus, Ernesto Pileiro Adeus, Ernesto Pileiro A saudade do companheiro A saudade do companheiro A saudade do companheiro Adorei o desprezo Adorei o desprezo Adorei o grande poeta Adorai o mestre do companheiro Seu nome será lembrado Por este Brasil inteiro Adeus em Néstor e ela Lá do rosto do tropeio Me desculpe se eu chorar Saudade do calanhei Me desculpe se eu chorar Saudade do calanhei Obrigado